A partir de agora, a colocação de panfletos de propaganda em imóveis residenciais e comerciais aqui de Blumenau precisa seguir algumas regras determinadas por lei. A regulamentação foi aprovada pela Câmara em abril e agora em maio a legislação de autoria do vereador Ito entrou em vigor após a sanção do prefeito. Eu em dezembro, com a minha equipe, pude visitar todos os cantos da cidade. A gente fez uma visita em campo entregando o meu informativo de pressão de conta de um ano de mandato. E nessa entrega do informativo, a população no geral criticou e cobrou. Ninguém vai fazer uma lei para proibir esses caras de jogar panfleto em qualquer lugar, pendurado na grade, no chão, no portão. Disse, olha, eu vou estudar a possibilidade de fazer uma emenda na lei, quando possuo, numa dessa de repente consigo aprovar. E com essa reivindicação foi acumulando, em dezembro eu recebi diversos questionamentos em cima disso e eu tive a ideia de elaborar a lei, foi aprovada. Pela nova lei que já está em vigor, os panfletos de propaganda devem ser colocados nas caixas de correio ou dentro do imóvel e nunca devem ser deixados em grades, portões, muros ou na calçada. A colocação dos materiais deve respeitar ainda o limite de volume dos compartimentos, sem danificar estes espaços ou prejudicar a colocação das demais correspondências. Agora eu vou sentar com os panfleteiros, com os donos de supermercado, lojas, para que se coloquem na prática, realmente seja feito o que foi aprovado, que é a colocação desses panfletos no local ideal, que é na caixinha do correio. Um grande objetivo disso é que a gente possa trabalhar em cima da divulgação dos próprios mercados e dos colaboradores, porque é um absurdo hoje você colocar na caixinha de correio um informativo que é para ser na caixinha, colocar fora da caixinha. E também, tipo, a caixinha se estiver sobrecarregada, não pode ser colocada, para não ficar jogado na frente da casa do cidadão. A fiscalização é o setor de fiscação do município, o quadro de impostura, que hoje já fiscaliza, para conseguir esses alvarás tem que ter uma liberação, certo? E a possibilidade de futura vai ser notificada, na sequência, se não cumprir, pode até ser caçado o alvará.